E aí rapaziada, essa peça é um chassi, o chassi principal do automodelo Barja, a escala 1x5, né? Rovan ou HPI, compatível com ambas as marcas. Ou, se você tiver outra marca desde que seja compatível com Rovan ou HPI, este chassi vai servir. Esse aqui é o item 65001, e esse aqui vai para o Daniel, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vai com a nossa etiqueta de identificação aqui, né? Você pode observar. Essa etiqueta, por favor, não retire, não arranque, não rasure, não rabisque, não mole, não destrua. Ela identifica a peça, e por questão de segurança, garantia, né? A gente pede para não tirar. Então, aí está. Chassis novo. Nosso anúncio apresenta o chassi cinza escuro, que é quase preto, mas o Daniel pediu para mandar na cor laranja. Então, estamos atendendo o pedido. Vai na cor laranja. Virando, virando, virando. Está aí. Chassis novinho. Vamos mandar pelo correio. Valeu, Daniel. Pedics Comercial. Um grande abraço. Até a próxima.